Olá seja bem vindo ao canal meu nome é Alexandre Neves neste vídeo do curso básico do FreeCAD 3D vamos trabalhar com a bancada sheet metal que é a bancada utilizada para desenvolvimento de chapas principalmente quem trabalha com estamparia aqui nós temos a bancada que eu já deixei ativada a bancada sheet metal se por acaso ela não estiver aparecendo aqui para você você vem aqui em ferramentas add-on manager e ela vai aparecer aqui para você poder fazer a instalação nesse caso a única que ele está aparecendo aqui para mim é a ferramenta 3d print tools mas aí você pode procurar aqui e você vai encontrar essa bancada talvez por eu estar utilizando aqui a versão 1.18 não está habilitando a a bancada sheet metal mas com certeza você trabalhando aí com o seu FreeCAD ela vai aparecer para você fazer habilitação quando aparecer você seleciona pede aqui para poder instalar ele vai fazer a instalação nessa bancada para você então aqui eu já estou com a bancada sheet metal aberta já estou com o novo arquivo aberto se eu selecionar aqui eu já vejo que tem um novo arquivo aberto e eu venho aqui vou alterar para a bancada parte design então todo o desenho que você faz você vai sempre trabalhar nessa bancada né vou criar aqui um esboço trabalhando com o plano xy e eu vou fazer um esboço aqui de uma de uma chapa usando o comando polilinha então aqui eu vou desenhar uma uma linha vertical uma linha horizontal e vou colocar aqui um ângulo em relação a essa linha nessa linha vertical eu vou colocar aqui que ela vai ter 20 milímetros essa outra linha aqui que é a horizontal horizontal vou colocar aqui que ela tem 15 milímetros essa linha ela vai ter um ângulo eu vou especificar esse ângulo aqui de 150 graus com um comprimento para esse trecho de 20 milímetros então aqui está feita tá feito nosso perfil vou pegar esse ponto prendê-lo aqui na origem e eu tenho aí um um esboço básico do perfil que eu quero trabalhar para poder fazer uso da bancada sheet metal seleciono essa bancada e venho aqui ó criar sheet metal a partir do esquete então o seu esquete já está selecionado você clica aqui ele vai criar para você a chapa a partir do que você fez no seu esboço ele coloca aqui a espessura da espessura da chapa posso até reduzir essa espessura está com 1 milímetro o comprimento aqui ele pôs 100 milímetros eu vou trazer isso aqui para 50 e eu vou pedir para ele atualizar com f5 e nós temos aqui criado o raio ele coloca aqui um raio de 1 milímetro e importante mostrar aqui o seguinte a parte de modelo nós temos algumas características que são importantes para a gente poder verificar no caso selecionando aqui a qualquer face ele vai trazer algumas informações com relação a dobra como que é feita a dobra se ela é feita pela pelo plano de entrada pelo plano de entrada pelo plano médio pelo plano de saída então o que seria isso se eu pegar aqui plano médio e pedir para ele poder atualizar você vai observar que a dobra ele vai criar a partir da linha neutra se você modificar aqui para outside atualizar não vai ter tanta diferença diferença em relação ao que você está colocando aqui mas essas informações são informações que ele traz com relação a dobra com relação a linha neutra que está aqui feito isso que você pode fazer aqui você pode selecionar uma face por exemplo vou selecionar essa face aqui eu vou por exemplo criar uma furação então vem aqui em parte design seleciono aqui um novo sketch vou fazer aqui uma furação nessa chapa então essa furação vou colocar aqui um diâmetro de 10 milímetros ele vai estar localizado vou trazer para cá vou localizá-lo em relação a origem na horizontal como sendo 10 milímetros e na vertical como sendo 40 milímetros do um close e venho para poder fazer a furação ele executa a furação normalmente né porque tudo foi criado a partir de um sketch e eu posso também utilizar aqueles mesmos recursos né eu quero dobrar colocar mais alguns furos aqui então vou utilizar aqui ó o padrão linear vou inverter vou inverter a direção e inverter o eixo colocar o eixo vertical aqui de esboço com uma medida aqui de 30 milímetros ele já faz o outro outro furo aqui embaixo então feito aí o todo o desenvolvimento com relação a isso você pode agora voltar lá para a bancada sheet metal e aqui selecionando qualquer uma das faces você pode pedir aqui para ele poder fazer o desenvolvimento da chapa para você saber exatamente quais vão ser as dimensões dessa chapa então selecionou uma face venho aqui clico no desenvolvimento ele vai pedir algumas informações essas informações essas informações aqui são com relação principalmente a norma que está sendo utilizada estou usando aqui a norma ANSI tem ali um fator que é o fator K não é o foco desse vídeo falar sobre esse fator K que é o que está relacionado à dobra então aqui você pode também criar um uma definição a partir do material da chapa como eu disse nós não vamos trabalhar com essas informações nesse vídeo então selecionei aqui a norma ANSI mantive o fator como K e vou dar um ok para ele poder fazer o desenvolvimento da chapa então a nossa chapa desenvolvida está aqui ele mostra a projeção aqui embaixo para nós com relação às dobras se você quiser saber as dimensões com relação a isso você vem nessa régua que está aqui para poder medir distância então você seleciona ali as suas linhas que você quer medir qual é o comprimento que você tem em relação a essa distância ele vai trazer os valores para você em qualquer uma das dimensões que você queira se você quer medir diretamente aqui você pode fazer desta forma selecionar aqui a régua seleciona a primeira linha seleciona a segunda linha e ele vai também trazer só que aqui não foi da forma que eu queria fazer eu quero que ele traga exatamente as dimensões na vertical então novamente aqui eu vou fazer a seleção desta linha vou girar aqui a peça deixa eu ver onde ela está aqui vou selecionar aqui novamente a linha e vou selecionar a linha aqui aqui ele traz as dimensões com a chapa desenvolvida após realizada a dobra espero que vocês tenham gostado deste vídeo nos próximos vídeos vamos trabalhar também com outras características relacionadas a bancada sheet metal que seria a bancada utilizada principalmente para quem trabalha com estamparia até o próximo vídeo e aí e aí e aí